Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a f*** Demorou, o seu filho não estoura Você é o Lucão, seu lugar nem aqui, vai lá pegar na folha Já era adulta que cê não caminha Não é folha, eu sou campeão, eu que saio com a folhinha Tá falando muita bosta Tá ligado, cê não aguenta a resposta Olha, eu vou mandando, tá ligado, na batida Meu lugar é fazer rap pra salvar a sua vida Não, é o que eu faço, fiz tarde, sobrevive Faz rap, mas seu rap não vive Até porque, mano, quem é naquela Já que rap vive porque aqui eu sou mais favela Tô vendo que é favela Tá ligado, tu tá, cê parece a mussarela Olha, eu vou falando, tá ligado, verdadeira Favela que cê fica lá roubando a geladeira Quer falar de mussarela? Aqui cê não sabia Porque eu te bato a sua rima nessa dia Já era meu mano que eu vou no legado Você tá fumando não, porque cê é linguiça, então é defumado Tá ligado que você não compreende Falando de linguiça, todo mundo fala daquilo que entende Firmou? Aí eu vou seguir Tá ligado, vagabundo, que agora eu vim te destruir Não é linguiça, aqui cê não caminha No máximo cê é frango, porque as minhas que cê pegam é só galinha Já era meu mundo, isso que eu quero ser avançado Mostrando que cê é fraco, sempre vai ser esculachado Pode pá, calma aí, eu vou começar Tá ligado, meio desanimado Para rimar, meio resfriado Esse é o proced... Rime mais do que você Caralho, então vamos lá Barulho para as rimas do Monde Barulho para as rimas do Lucão 1 a 0 Lucão, certo? Agora é Nonô E Mises E versus Mises Quem começa agora... Agora é o Nonô que começa, certo? Vai que vai, cachorreira Não, 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 não Nossa, que foda Chega, chega, chega Mara, chega, chega Yo, yo Só pela sua dupla Percebi que sua remex brega Cê sabe, mano, a derrota você entrega Pois o fardo na batalha você não carrega Cala a boca, sai da batalha Procura linguiça com teu colega É que ele até até resfriado Mando na instrumental Ele tinha a doença física A sua já é mental Valeu, professor Chego aqui na sentença Eu quero ver você destoar comigo A minha doença é mental Sabe por que eu bato de frente Contigo e disparo um vírus letal Letal Cê sabe, eu mando na moral Você pode ser magneto Mas sua rima não é metal Só que demoro então No verso não piros Porque já que é letal Aqui eu sou o T-Virus Valeu então, parceiro O verso eu já grito Resident Evil E você que é hospedeiro maldito Demorou Sabe mano, sendo meu rap pesado Meu mano agora já vou no esquema Hospedeiro maldito Pois eu fodo seu sistema Falou que ia ter vírus Meu mano é essa proposta Então vi ter vírus De costa, caralho Não foge o sistema No verso aqui embaixo É City Off Down O sistema para baixo Valeu então, fechou Manda que não é stream Então não é magneto É rap pra sua banda de metal Mais uma de cada na disciplina É porque nego desavis Desanimou vendo sua bosta de rima Mano, eu mando aqui na moral Porque parceiro você não aguenta Aqui essa é a real Nessa real não O verso aqui não é de papel Eu sigo até cumprindo Realidade é de cruel Tipo realidade cruel Essa é notora Porque tá ligado aqui É só trilha sonora Barulho pras rimas do Nono Barulho pras rimas do Mises Lucão e Mises na final Certo família Vai que vai Terceiro round Vai que vai É bom Ele aqui ó É o meu É o meu Tá aqui Tá aqui É eu Coelho Pra cá Chefinho pra cá Então Nossa parece que tem um android Atrás da gente Pra onde? Aí ó Um android Aqui? Tá bom Vai que vai Vai que vai Vai que vai Pra fora pra ele pegar direito Mano Sol 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 Um Dois Testando E aí branquelo Azedo Qual que é Vai 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 Ó 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 Que que eu falei pra vocês Mano Pra ajudar os caras Pra dar motivação Mano Você é obrigado a se trouxer Mais o Super Saiyajin Fase 3 Aí Ai Nossa esse dragão bom não Ih Aí chega lá Fica soltando o Kamekameha no banheiro Ai esse ferral Aí vai A moral Quero ver Quero ver Sabe que Vou esperar vocês fazer o ou primeiro Ou 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 Vai 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 Ou 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 Ó Ó Mano Jeteronite teve até Cristiano Só que tá ligado pra você A gente vai ser um mau ano Só que pode falar Você morre este ano Teve até Cristiano Você vai morrer um triste ano O assunto é futebol Deixar de ir mesmo Larga o seu P-Rap O mod Volta pro Playstation Aê Eu vou te explicar Dão o trato Enquanto eu faço Rap Bom Você fica lá No Play 4 Ó Ó Ó Ó Ó Não é Playstation Não Te bata até no Inox É que você não é a lenda Conhece Avatar Só no Xbox Valeu Então fechou Tá ligado Não quis É tipo Xbox Nesse 1 Mato você Nesse X Nada a ver Seu cuzão Até porque pra mim Você é um vacilão Aê Tá ligado Incompetente Hoje eu abro sua mente E ela fica mais aberta Que seus dentes Não é mais aberta Que o dente Mando na instrumental Nem é o Cossiello Vai abrir o seu canal Porque é tipo Júlio Perde nessa batalha Você vai perder Júlio Cossiello Seu canalha Não é dente Agora tá ligado Que o rap é muito inteligente Até porque eu mando R.A.P. Pensando bem Até minha dentista Rima mais do que você Só que pode pá No verso cê apanha Ela vai obturar a cara E cê é a Carrie A estranha Valeu então Que a gente Aqui não é grande Carrie a estranha Cari então Quero que cê esse Freud Nada a ver Na estranha Tá ligado Agora ou de repente Sou doutor estranho Pra rebobinar sua mente Curzão Vacilão Inútil Fútil Não faz barulho Pra batalha Ia pra cá No suave Na paz Vamos lá Vamos lá Barulho pras irmãs Do Mises Barulho pras irmãs Do Lucão Mises Lucão Mises Passou certo 2 a 1 Pros parceirinha Aqui